Boa noite meus amigos, boa noite minhas amigas, agradecer a presença dos nossos vereadores eleitos, reeleitos, dos nossos companheiros secretários, de toda a equipe que está aqui, da população, para esse momento mágico de resgate, agradecer o nosso prefeito e idealizador do Natal iluminado, quando ele disse a primeira vez, muita gente achou que era sonho, que era devaneio e quatro anos depois, já é referência, está marcado no calendário do Maranhão e infelizmente a gente não pôde começar antes do Natal, a justiça eleitoral proibiu, achando que influenciaria na eleição, sem ele o resultado foi o que foi Fábio, imagina com ele, segundo a juíza, acho que teria mudado muita coisa. Mas, tudo no tempo de Deus. Queríamos ter começado antes, o Natal é um momento, além de alegrar a cidade, de trazer turistas, de movimentar o comércio, é um momento também de reflexão. Então, esse é um ano de comemoração para todo o nosso grupo político, por essa grande vitória que a população caixiense deu a este grupo, mas é um momento também de refletir, é um momento de partir nesse momento de recuperação. Como o vereador Mário falou, foi um ano muito difícil para todo o mundo, mas acreditamos que a pior parte já passou. Hoje o município de Caxias é um município preparado, muita gente estava preocupada com a questão de ter que fechar a cidade e outras coisas. E aí eu lembro de todo o trabalho que o Fábio fez esse ano. E aí eu peço uma salva de palmas, porque hoje, só respirador novo, esse ano foram comprados 33, entre comprados e doados. Então, nós temos uma estrutura de saúde que faz inveja a todas as cidades do Maranhão. E por esse trabalho e por outras coisas, é que o Fábio teve essa aprovação e existe esse sentimento, esse clamor, que esse trabalho continue por muito tempo e muito longe, Fábio. E com essa sua dedicação, você vai longe. Então, gente, agradecer a todos que estão aqui, grande abraço, continuemos assim. Boa noite. Mais uma vez, nós queremos aqui estender os agradecimentos aos amigos que atenderam a este convite. em especial.